Hoje eu vou me mostrar como eu gravo meus dance covers e mais minha biarra. Eu tenho que aprender a coreografia primeiro. Então, eu faço de certo jeito. Vou no vídeo da tal coreografia, no vídeo espelhado, coloco numa velocidade mais lenta e fico assistindo, tentando reproduzir os passos. E depois eu vou colocando em velocidades um pouquinho mais rápidas, até chegar na velocidade normal e conseguir reproduzir aqueles passos no tempo certo. Mas isso, obviamente, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não acha fácil aprender desse jeito. Então, tem muitos tutoriais por aí no YouTube. Eu também, quando comecei, eu assisti a muitos deles. E depois eu fui desenvolvendo essa técnica que, para mim, eu acho um pouco mais fácil e mais rápido também para aprender. Eu mando essa caixinha aqui no chão, apoiada no guarda-roupa. Não liguem para o meu chinelo aqui. Enfim, ela serve como meu tripé. Porque, repetindo, eu não tenho tripé, então eu tenho que dar um jeito. Eu apoio o celular aqui. Geralmente, na vertical, né? Celular levantado. Esse é o jeito que eu costumo gravar meus inscovers. E é isso. E saindo desse espaço aqui, onde a caixinha fica apoiada no guarda-roupa, temos... Vou ligar para mim, eu falo, pelo amor de Deus. Temos esse espaço aqui. Esse espaço é onde eu fico. Daqui. Aí, vem até aqui. Onde está? A caixinha. É um bom espaço para aparecer. Meu corpo todo, para ficar enquadrado. E também, a parede é toda branca. Não tem nada, assim, distraindo a vista. Para colocar a música, eu vou lá, baixo ela. E coloco ela para tocar enquanto eu gravo. No meu celular dá para fazer isso. Acho que em todos os celulares dá para fazer isso. Enfim, é isso que eu faço. Eu não costumo colocar música depois de gravar. Não costumo fazer essa edição. Eu só coloco ela para tocar mesmo e gravo. E assim vai para o YouTube. E, basicamente, é isso que eu faço. Eu costumava ir para a praça dançar, mas eu nunca cheguei a gravar para colocar aqui. Eu acho que não. É, nunca. Enfim, problemas de pandemics. Também problemas de vergonha da minha parte. Eu ainda tenho que esperar um pouquinho. Mas, eu tenho vontade de fazer isso. Até porque, quando eu saio na praça, tem meus amigos para me ajudarem a gravar. Ele segurou o celular para mim no futuro. Enfim, ele segurou o celular para mim. Tem a caixinha para pôr a música. E o celular deles para pôr a música. Enfim, talvez quando as cores melhorarem um pouco, eu passo a gravar de novo na praça e coloco aqui. Para mim, é assim, complicadíssima. A gente faz tudo em nome do amor, né? a gente faz tudo em nome do amor, né? eu tô no meu. Obrigado.